Só aqui tem preço baixo de verdade. São muitas ofertas esperando por você. Na compra de um hidratante FisioGel 400ml, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Leve 4 e só pague 3 na compra do sabonete Johnson's Baby Refill ou das toalhinhas umedecidas Johnson's Baby. É isso mesmo, leve 4 e pague 3. E tem mais, toda a linha TV Day está em oferta. Você leva 4 e só paga 3. Não perca tempo, vá estar no PagMenos perto de você. E você já está sabendo da promoção Satisfação Premiada Atena? A nova promoção Satisfação Premiada está mais fácil de participar, tem mais prêmios e você sabe se ganhou na mesma hora. E mais, caso não esteja satisfeito com o produto, a Atena reembolsa você. Não é o máximo. Acesse o site e saiba como participar. Venha para a PagMenos economizar de verdade. PagMenos, amor é o que nos faz gigantes.